Programe suas férias, antecipe sua reserva, venha para a Pérola da Mata, o conforto em equilíbrio com a natureza. Muito verde, cachoeiras, rios, praias e mar. Pérola da Mata, no litoral norte de São Paulo, em Boiçucanga, São Sebastião. Acesse péroladamata.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 12 981344220. Imagine 50 sabores de sorvetes, dos tradicionais ao zero açúcar e sem lactose. E ainda self-service de açaí. Agora pare de imaginar e corra para a sorveteria Vila Branca. Ótima opção de lazer em Jacareí. Venha saborear nossas delícias. Está em busca de um negócio próprio? Faça parte da Rede Oficina Brasil. Seja franqueado e tenha uma oficina que ofereça serviços completo de reparação automotiva. Com estrutura voltada para o sucesso do seu negócio. Com a Oficina Brasil, você sai na frente. Seja um franqueado. Sul Brás. Recuperação de cilindros e válvulas pneumáticas para a indústria em geral. Com destaque para a indústria gráfica e de embalagens. Modelos à pronta entrega e à base de troca. E ainda, revestimento de poliuretano em roletes, roldanas, rolos e peças especiais. RetentoresSulBras.com.br Grupo Multi. Soluções globais para o mercado da construção civil. Serviços completos. De reformas até grandes construções. Atendimento diferenciado e mão de obra qualificada. Grupo Multi. Soluções e serviços. Comprometimento e credibilidade. Crol. Clínica de Radiologia Odontológica Litoral. Atendimento humanizado. Profissionais capacitados e tecnologia de ponta para oferecer o melhor no diagnóstico odontológico por imagem. Unidários em Ubatuba, Ilha Bela e Paraty. Crol. Clínica de Radiologia Odontológica Litoral. Venha nos conhecer. Stamp Flex. Produtos e serviços para vedação e isolação industrial. Soluções técnicas para diversos setores. Atendendo todo o território nacional. Tecnologia, qualidade, tradição e o melhor custo-benefício do mercado. Acesse stampflex.com.br e saiba mais. Automatize e otimize as etapas de produção da sua indústria. A Lozung Brasil é especialista em máquinas, sistemas de equipamentos que reduzem tempo e custo com máxima qualidade. Eficiência e segurança para a sua empresa. Acesse lozung.ind.br. Pastelaria Erenito. O tradicional pastel de feira. Diversas opções entre tradicional, especial, integral, gourmet e doces. E mais, crepes, salgados, sorvetes e bebidas. Venha nos conhecer e saiba por que fomos eleitos o melhor pastel da Zona Leste. Pastelariaerenito.com.br Grupo Otimiza. Construindo e renovando espaços. Soluções completas em engenharia e arquitetura. Centralizando os contratos e gerenciando a obra até a chave na mão. A praticidade e segurança que você busca com projetos e design exclusivos. Acesse grupotimiza.com.br e conheça nosso trabalho. Mundo Empresarial. Oferecimento de Clínica Doutora Juliana Mendonça. Estética Avançada. Programas personalizados de estética facial e corporal com efeitos terapêuticos e preventivos. Visando a melhoria da saúde e autoestima. Ligue 12 981 85 8466 e conheça nossos tratamentos. As Beauty Serviços de Instalações Elétricas e Mecânicas. Voltada para o universo da automação industrial. Seja nosso parceiro. Acesse asbeauty.com.br e conheça nossos serviços. Olá, muito bom dia. No ar agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band Vale. Aproveite esse feriado para acompanhar e se inspirar com novas histórias de sucesso do cenário entendedor da nossa região. Durante a próxima meia hora, você vai poder conhecer trajetórias de empresários que se destacam. Eles desenvolveram um software que já está presente em 700 cartórios em todo o país. Conheça a história da D. Maria no programa Mundo Empresarial de hoje. Confira essas histórias e muitas outras a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. A Fidler Engenharia projeta e constrói desde 1979, transformando em realidade o sonho dos clientes, otimizando ideias e fornecendo soluções para todo tipo de cobertura. Ao olhar para uma estrutura como a do estádio do Maracanã ou a do estádio Beira Rio, não há como não se impressionar e pensar em quem foi o artista que criou tal obra. As estruturas citadas são apenas duas das obras de artes criadas pelo engenheiro civil Nelson Fidler, o engenheiro que decidiu trocar o concreto por tenso estruturas que podem ser construídas e desconstruídas com muito design. Como velejador desde criança, eu tenho um afeto pelo vento, como nosso parceiro, que faz o barco navegar, as velas que são feitas de membrana. Desse sentimento, dessa paixão pela vela, misturado com querer fazer estruturas que podem ser montadas e desmontadas. A empresa consegue atender a diversos segmentos com estruturas de qualquer tamanho. O material utilizado é de alta resistência com tecnologia para durar até 30 anos se for preciso. Por isso, a Fidler trabalha tanto com projetos fixos, como os estádios, quanto os efêmeros, como tendas para festivais e shows. Nós produzimos soluções. Como cobrir alguma coisa, como suportar alguma coisa. Nós somos uma empresa de engenharia estrutural. Você pode construir grandes vãos com o mínimo de materiais, com grande segurança. A empresa é responsável por produzir as estruturas mais reconhecidas e prestigiadas do país. Entre essas obras estão os três estádios que sediaram a Copa do Mundo no Brasil, o maior palco do mundo no Rock in Rio em 2001, além de ser premiada pelo Melhor Design com o projeto do Morro da Urca em 2008. A evolução que a gente teve, tanto na computação, que nos permite calcular, como nos materiais, que hoje tem preços mundanos de tecido, e nos permitem fazer coisas incríveis que duram muito. O maior propósito da empresa é resolver problemas estruturais que tenham dificuldades operacionais, trazendo soluções com velocidade na montagem e na desmontagem, além de segurança e beleza. A empresa atende a todo o Brasil e já atendeu o exterior. A pretensão agora é voltar a exportar. Além disso, Nelson arranja tempo para desenhar projetos voltados ao meio ambiente e a ajuda humanitária. Projetos estes que pretendem tirar do papel e colocar em ação, como nos conta Marina Fidler. Nós somos em prol do meio ambiente. Eu sou formada em biologia, então casou a engenharia com a biologia. Nós temos vários projetos voltados à área verde, à área ambiental. Um deles seria a boca de baleia, que é um projeto que foi desenvolvido para limpar o plástico flutuante do mar. Então ele desenvolveu um barco que, como se fosse um filtro da superfície, que ele mesmo consegue retirar o seu próprio lixo para fora, para ser destinado, por exemplo, para a fabricação de tênis de plástico vindo do mar, fabricação de copos, fabricação de óculos. Criar soluções para cartórios via desenvolvimento de softwares com atendimento diferenciado, que inspire segurança, gerando ao cliente maior produtividade e reconhecimento. Esse é o trabalho da DeMaria. Um software fácil de ser usado, ágil e seguro, voltado a cartórios de registros civis e tabelionatos de notas. O Doc Windows e o Doc Web foram desenvolvidos pela empresa DeMaria, de São José dos Campos. A solução auxilia na gestão, além de várias outras rotinas, otimizando o tempo e ampliando o número de atendimentos. A DeMaria hoje atua praticamente no Brasil todo. Nós temos clientes em 19 estados do Brasil. Estamos em praticamente 700 cartórios nesses estados todos. O projeto revolucionou a atuação da DeMaria no mercado. A empresa foi fundada em 1987 e desenvolvia softwares personalizados sob encomenda. Mas o empresário queria ir além e fazer com que seu trabalho impactasse mais pessoas. Foi quando a encomenda de um cartório despertou o olhar de Agnaldo para uma oportunidade. Sempre foi o nosso interesse de ter um produto de prateleira que a gente pudesse atender os clientes de forma imediata, com qualidade e sempre juntando a isso um bom atendimento. Não era pequena a lista de fichas e formulários que precisavam ser preenchidas quando ainda nem existia a internet. Um processo de casamento que levava em torno de 50 minutos, por exemplo, passou a levar apenas 5 com a chegada do software DOC criado pela DeMaria. Impacto na rotina e no trabalho dos cartórios e principalmente na vida das pessoas. Estou seguro de que quem fizer a opção pela DeMaria acabará ficando muito satisfeito, especialmente na área do registro civil. A DeMaria é uma das empresas mais antigas no desenvolvimento de softwares para cartórios do Brasil e pioneira na venda dessa tecnologia à distância e continua-se antecipar as mudanças seguindo a legislação de cada estado. Tem casamentos homoafetivos, multiparentalidade, tem uma série de novidades em que a sociedade evolui e o cartório acompanha essa evolução e o nosso software tem que acompanhar também. Em 2018, a empresa ampliou a sua estrutura, passando a operar em uma área de 700 metros quadrados, mais de 40 profissionais especializados, divididos entre desenvolvimento, implantação e suporte. Hoje, bem diferente do kit manual que era enviado pelo correio e o atendimento por telefone. Nós temos o objetivo de, a médio prazo, chegar a mil clientes, que com certeza vai ser uma das maiores empresas de softwares de cartórios do Brasil. A Ecoquímica é uma empresa atuante na área de sistemas de limpeza e higienização profissional, preocupada em encontrar soluções específicas às necessidades dos clientes. Iniciada em 1993, a Ecoquímica nasceu após a experiência dos sócios com a distribuição de produtos de limpeza. Observando que a qualidade dos produtos deixava a desejar, eles decidiram investir na fabricação, ideia que deu certo e continua dando até hoje. No início dos anos 90, nós sentimos no mercado uma necessidade de fornecer um produto de qualidade, como as multinacionais tinham, porém com preço acessível. Foi assim que nós criamos a linha de produtos da Ecoquímica. Atuante na área de sistema de limpeza e higienização profissional, a Ecoquímica tem a preocupação em buscar sempre inovação para o seu cliente. Para isso, a empresa conta com uma linha completa industrial, com produtos de alta qualidade. Nossa linha possui hoje mais de 350 produtos. Tratamento de piso, cozinhas industriais, limpeza institucional, tratamento de odores. A preocupação com o meio ambiente é algo com muito valor por aqui. A construção do espaço foi pensado totalmente para minimizar ao máximo os impactos ambientais. E isso reflete também na fabricação dos produtos. Além dos produtos que prezam por tensoativos biodegradáveis em toda a sua cadeia produtiva, nós também temos essa preocupação. Nossa indústria é a primeira indústria ecológica da América Latina, com bloquetes drenantes. Nós temos toda a área com captação de água. As nossas estruturas internas de produção, todas elas são voltadas para a produção ecológica. Atuando em todo o território nacional, manter uma produção responsável é um ideal da empresa. E por isso, os colaboradores são escolhidos a dedo. Grande parte do nosso sucesso se dá realmente à união da nossa equipe. É uma equipe amadurecida, uma equipe que está conosco já, a maioria deles, há um bom tempo. São muito profissionais e interessados naquilo que a gente faz. São muito comprometidos. Acho que a gente tem que devolver para a sociedade os frutos que a gente colhe. Em Tupã, que é a cidade do meu pai, desde pequeno, tem um projeto muito bacana. A gente se toca com as crianças que tem. Eles tiram as crianças da rua, incentivam o esporte. A empresa que já começou com um pensamento grande, continua com a mesma ideologia. O aperfeiçoamento contínuo dos produtos e levar essa qualidade para o maior número de empresas possíveis com um preço justo. Nossos planos para curto prazo é aumentar em 15% a nossa participação na linha hospitalar. Fornecimento para a linha hospitalar. Uma linha muito interessante porque ela demanda um rigor muito alto. e nós temos um grande prazer em atender esse segmento. Também estaremos lançando em breve a linha de tratamento de piscinas, com a qualidade dos nossos produtos. O Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! Otimize a sua produção e atinja a satisfação dos consumidores com os equipamentos da Mazipac. Líder no setor de máquinas para embalar, fabricação, instalação e suporte técnico para empacotadoras verticais e horizontais, balanças e outros, equipamentos especiais, projetos personalizados, agregando valor aos processos e produtos de indústrias dos mais variados segmentos. Acesse mazipac.com e conheça nosso trabalho. Mazipac. Soluções inovadoras para embalar. Versalhes Acessoria Contábil. Seriedade e responsabilidade a serviço da sua empresa. Referência em contabilidade com foco em legislação e estudos tributários. Atendimento seguro e eficaz. Versalhes Acessoria Contábil. Sinônimo de excelência desde 1992. Já pensou em ter a comodidade de fazer suas compras de supermercado pela internet e receber no conforto de casa? É isso que a Cia Shopper faz por você. Um supermercado 100% online que entrega tudo onde você estiver. Mais praticidade e facilidade para o seu dia a dia. Experimente hoje mesmo. CiaShopper.com.br Compartilhe seu sorriso com o mundo. Conte com a Lerrisos Odontologia. Clínica integrada e equipada com as melhores tecnologias. Oferecendo conforto e excelência no atendimento. Agende sua consulta. Lerrisos Odontologia. Venha sorrir conosco. O estúdio Lidia Rosa, especializado em embelezamento do olhar, oferece as melhores técnicas de extensão de cílios e micropigmentação de sobrancelhas. E você ainda encontra serviços de manicure, estética facial, depilação, bronzeamento por vaporização e muito mais. Marque seu horário. BR Plataformas. Locação de equipamentos. Plataformas elevatórias para trabalho aéreo. Equipamentos da mais alta tecnologia dos melhores fabricantes no mercado. Plataformas articuladas a diesel e elétricas. E plataformas tesoura, que garantem qualidade e agilidade dos serviços prestados. Maior produtividade e redução de custos para a sua empresa. Faça uma cotação online. Acesse brplataformas.com.br e entre em contato com a nossa equipe. Be Yourself. Uma loja autêntica com a versatilidade e elegância que toda mulher procura. Peças indispensáveis ao closet. Com estilo para qualquer ocasião. Se surpreenda com as coleções e fique ainda mais linda. Be Yourself em Itu. Usina dos bags. A solução ideal para o armazenamento, transporte e descarte dos produtos da sua indústria. Big bags novos. Em qualquer quantidade, tamanho e especificação. Para qualquer tipo de produto. De acordo com as suas necessidades. Menos espaço e mais produtividade para o seu negócio. Entregue em todo o território nacional. Acesse usinadosbags.com.br e conheça as vantagens do Big Bags da Usina dos Bags. Deixe a administração do seu condomínio nas mãos de quem entende do assunto. A Supreme Administradora de Condomínios é especializada em gestão administrativa e financeira. E síndico profissional. Conheça nossos serviços. Supreme, mais que uma administradora, uma amiga do seu condomínio. Deixe seu evento ainda mais especial com os bolos doces e bem casados da Natália Confeitaria Fina. Produção artesanal feita sob encomenda, com os melhores e mais diferenciados ingredientes. Surpreenda seus convidados. Natália Confeitaria Fina em Ubatuba. Ultratec. Referência em fabricação e manutenção de lavadoras ultrassônicas, secadoras térmicas e serviços de caldeiraria. Além do fornecimento de produtos sanitizantes para equipamentos que utilizam tecnologia de limpeza por ultrassom. Atendimento aos mais diversos ramos e segmentos. Acesse o site ultratec.ind.br e conheça nosso trabalho. Espaço R Depil Center. Um novo conceito em beleza. Especializado em depilação com cera hidrossolúvel. 100% descartável. E serviços em cabelos e unha. Venha nos conhecer. Avenida Carlos Rebelo Júnior 395, Guaratinguetá. Na reportagem de Kellen Reis, conheça a Coquetel Bartenders de São José dos Campos. Criatividade, dinamismo e muita personalidade. Foi essa dinâmica e a possibilidade de criar uma forma diferenciada de atender seus clientes que fez com que Tel investisse no próprio negócio. A Coquetel Bartenders foi criada em 2019 e já se destaca no mercado. Comecei como garçom, em alguns casamentos, para tirar um dinheiro extra. Aí depois eu comecei a fazer uns bicos também de bartender, para complementar a renda, para a faculdade. Foi quando eu comecei a faculdade, porque a comercialidade era mais alta. Aí eu peguei gosto. A paixão pela criação de Prinks e o atendimento surgiu enquanto cursava a faculdade de Direito. No início o trabalho era apenas para ajudar a custear os estudos, mas acabou tomando uma proporção muito maior. Estou em fevereiro de 2019 aqui em São José dos Campos, mas também atendemos litoral sul, litoral norte, São Paulo e até outros estados. Eu não tinha cliente, eu fui com a cara e com a coragem, mas tem um rapaz que eu trabalhava com ele como garçom, junto com ele. Ele fez a mesma trajetória que eu como garçom, depois abriu a empresa dele e os clientes que ele não tem data, ele me passa. Então ele me ajudou bastante. Após o curso acadêmico vieram os cursos de bartender e as pesquisas sobre as tendências. Hoje a Coquetel Bartenders está presente nos principais eventos da região, oferecendo opções de pacotes para festas, entre outros diferenciais. Trabalhamos com casamentos, festas de 15 anos, corporativos e também formaturas. A carreira de bartender vem crescendo nos últimos anos e tem se tornado essencial em grandes eventos. Para o empresário, cada atendimento é único e merece ser eternizado, até mesmo com a criação de drinks personalizados. Antes da festa é feito contato com o cliente para ver a decoração da festa, a gente adapta a decoração do bar com a da festa. E também criamos drinks personalizados, de acordo com o gosto de cada um. Eles escolhem o seu tipo de pacote, referente a horas, tipo de bebidas ou tipo de drinks também. A dedicação ao negócio envolve cuidados com o desejo do cliente, a montagem e desmontagem da estrutura, o controle com desperdício de frutas e a qualidade de produtos, além da grande variedade de bebidas. Excelência que em breve deve se estender a um novo projeto. A gente tem um projeto de crescer, até quem sabe expandir para outras cidades e também criar um bar físico futuramente, temático, junto com os meus parceiros que me deram todo o apoio nesse novo caminho. O tradicional e delicioso pastel de feira, tradição há mais de 20 anos, a pastelaria Erenito até já conquistou o prêmio de melhor pastel da Zona Leste. Conheça! Essa é uma daquelas histórias de sucesso, conquistada por quem tem garra e força de vontade. Erenito Alves dos Santos saiu da Bahia com apenas 10 anos de idade e veio para São Paulo morar com os tios e escrever a sua história. O menino, esforçado e muito simpático, conseguiu seu primeiro emprego em uma barraca de pastel. Ele aprendeu o ofício e decidiu que teria a sua própria barraca. Com o dinheiro que ganhava, investia aos poucos no seu negócio, até que uma oportunidade bateu a sua porta. Eu achei uma barraca na feira para comprar e eu não tinha dinheiro nenhum. O único dinheiro que eu tinha era um telefone, um plano de expansão naquela época, 93, tinha valores. Então, a mulher passou, falou que o rapaz tinha barraca e eu fui lá. Cheguei lá e ele falou assim, eu tenho a barraca para vender, você quer comprar, eu te vendo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, a única coisa que eu tenho é um telefone. Você quer trocar o telefone comigo? Quer uma matrícula, a matrícula de feira. Eu precisava dar matrícula. Aí ele, não, eu troco sim, eu troco sim. Os filhos que cresceram nesse ambiente viram o esforço dos pais se transformar em um grande negócio. Uma barraca, duas, três, até que a pastelaria Erenito se transformou em uma distribuidora de pastéis. Distribuidora de pastéis que conta com quatro finalistas por dia e três lojas fixas. Produzimos cerca de quatro mil unidades por dia e no final de semana, que é dia de maior movimento, a gente dobra a fabricação. São 29 sabores, sendo três doces em uma massa leve e crocante. E olha só quem também está chamando atenção, a massa de chocolate. Um grande sucesso. Sempre coisas de primeira linha, produtos frescos, cinco conservantes na massa, sempre guardando a marzelana em câmeras frias para produzir já no dia seguinte. Em Mogi das Cruzes e Suzano, é possível conhecer as lojas físicas da marca. Um local de ambiente agradável e descontraído, com muita opção para comer e para beber. Às vezes a pessoa trabalha o dia todo, não tem tempo de ir à feira. Aí é onde que vem a ideia de formar essa loja nesse formato. E todo esse sucesso vem da simpatia de seu Erenito. Ele, sempre muito elogiado pelo seu atendimento, passou essa filosofia para os filhos. E a pastelaria Erenito preza por um atendimento de excelência. Tanto nas lojas ou nas feiras, quanto na distribuição. A gente tem que tratar o cliente como se fosse um membro da nossa família. O que a gente quer para a nossa família, a gente quer para o nosso cliente também. Aumentar a carteira de clientes para atendimento nas feiras está nos planos. Além disso, também é um sonho levar a fabricação dos pastéis Erenito para outros estados e, quem sabe, até para outros países. A ideia de estar franqueando mais lojas, mais unidades, mais barracas de feira, né? E estar colocando a nossa maçã no mercado também, atacadiça, estar exportando para fora e para outros estados também. Alimentos low carb deliciosos. Acha que isso não é possível? Então conheça a Avó Alice Alimentos. Uma história de força de vontade. Todo mundo sabe que fazer dieta está longe de ser algo fácil, ainda mais quando envolve problemas de saúde. Mas e se eu disser que há um modo prazeroso de cuidar da alimentação, emagrecer e ainda cuidar do corpo? Essa é a proposta da dieta low carb, especialidade da Avó Alice Alimentos de São Paulo. Uma experiência pessoal da empresária que se transformou em um negócio. Minha primeira reação com a low carb foi de entender que não era pra mim, que eu jamais viveria sem pão, sem açúcar, sem macarrão. Mas decidi estudar porque eu tinha que mudar. Eu estava muito acima do peso, eu era hipertensa e estava com a autoestima muito baixa, depressiva. Eu entendia que eu precisava de uma mudança. Eu comecei a cozinhar, eu comecei a fazer as minhas receitas. Então aonde eu ia, se você me chamasse pra jantar na sua casa, eu ia levar a minha pizza. Pra um café da tarde, eu ia fazer um bolinho e ia levar na sua casa. E as pessoas começaram a provar as receitas e achar tudo muito bom. E aí vender comida foi consequência desse processo. A produção começou em 2016 ainda nessa cozinha, em sua própria casa. Mas a procura cresceu tanto, tão rápido, que a empresária precisou ampliar a estrutura. A Avó Alice Alimentos está prestes a se mudar pra um espaço maior e poder oferecer ainda mais opções de qualidade aos seus clientes. Hoje a gente tem atendido cerca de 100 pedidos por mês. Já estamos no limite da nossa produção. Nossa produção ainda é muito pequena e artesanal. E já ficou muito claro pra gente que a cada mês que a gente continua com essa estrutura, é o mês que a gente deixa de faturar. Então a gente já colocou a casa à venda, já conseguiu um espaço novo. E a gente espera que no ano que vem a gente já tenha uma cozinha nova pra que a gente consiga ampliar a produção e diversificar o nosso cardápio. São bolos, tortas, doces e muitos outros produtos. Os mais procurados são os pães e os pães de queijo. Receitas que ela mesma desenvolveu. Todos levam como base a farinha de amêndoas. E os adoçantes são naturais, que não ativam a insulina. E são eliminados pelo organismo. Mas pra chegar até aqui, muita dedicação e estudo. Eu realmente acredito que a low carb é o futuro da nutrição. Como é uma alimentação natural, uma alimentação sem produtos refinados, sem farinha, sem trigo. Isso é pra onde todo mundo vai. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que eu acho que é isso que a ciência aponta. Mesmo crescendo, a essência do negócio é familiar. A empresa leva o nome da avó e tem apoio da mãe e de um sobrinho. E o carinho pelo que faz é tanto que Vanessa pensa em compartilhar tudo o que aprendeu com outras pessoas. Já criou um canal no YouTube e um perfil no Instagram. E projeta montar uma consultoria, além de oferecer cursos online. Eu quero que você emagreça, eu quero que você tenha saúde. Mas comer é prazer. Comer tem que ser bacana, tem que ser gostoso. E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial. E eu tenho um recado pra você. A Brause Audio, que é um grande parceiro do programa Mundo Empresarial, que é especializada em aparelhos auditivos, estará nos dias 21, 22 e 23 desse mês de novembro, realizando o evento na própria clínica, onde será possível fazer avaliação clínica sem custo, teste de aparelhos auditivos também sem custo, revisão e limpeza de aparelhos auditivos feita pela fonodiologia, além de poder adquirir aparelhos auditivos da linha Premium com 15% de desconto. Nesses dias, também terá um sorteio de brindes e um delicioso lanche para os que queiram conhecer a clínica. Será a partir das 9 horas da manhã, na rua Monsenhor Manuel Meireles, 175, na Vila Paraíba, em Guaratinguetá. Informações pelo telefone 3013-0183 ou 98285-9090. E é com esse recado que eu finalizo o programa Mundo Empresarial de hoje. E você sabe que temos novo encontro marcado no próximo final de semana, aqui pela TV Band. Eu agradeço a companhia e até a semana que vem. Grupo Pronave. Há mais de 30 anos no Porto de São Sebastião, oferecendo excelência na prestação de serviços de operações portuárias, armazenagem, caldeiraria e despacho aduaneiro. Trabalhando de forma ágil e segura e com preços competitivos. O grupo Pronave é sinônimo de competência e inovação tecnológica. Acesse pronave.com.br e conheça nosso trabalho. Logismax, terceirização de atividades em logísticas e linhas de produção. Soluções flexíveis e exclusivas, fornecendo pessoas, processos e recursos para toda a cadeia de suprimentos. Desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto final. Logismax, serviços com seu jeito de ser. Souza Anselmo Engenharia e Construção. Uma história de sucesso, de mais de 37 anos, unindo tradição e inovação. A Souza Anselmo atua com a elaboração de projetos, construção e gerenciamento de obras, com foco na área residencial, comercial e loteamentos. Da linha popular ao alto padrão. Solidez e credibilidade em soluções de engenharia e construção. Acesse souzaanselmo.com.br e conheça nossa história. Decore sua casa com as soluções inovadoras da Casas Buzo. Especializada em cortinas persianas, cama, mesa, banho e tapetes. A Casas Buzo oferece produtos de qualidade que deixam o seu espaço ainda mais confortável e aconchegante. Casas Buzo. Compre pelo site ou visite uma de nossas lojas. Diga adeus aos vazinhos e varizes sem a necessidade de cirurgia. Conheça a Clínica Vascular Doutora Cláudia Fiorini e o tratamento da escleroterapia com espuma densa. Procedimento rápido realizado em consultório sem a necessidade de internação, anestesia, repouso ou afastamento das atividades diárias. Os resultados são excelentes, deixando você ainda mais bonita, saudável e de bem com a vida. Marque uma consulta. Clínica Vascular Doutora Cláudia Fiorini, no Edifício Právida, em Alphaville. Conheça a Alarme Vox. Soluções em segurança, sistemas de alarme, câmeras e cercas elétricas, portaria remota e central de monitoramento, para cuidar da sua família e patrimônio. Faça uma consultoria gratuita. Acesse alarmevox.com.br